olá gente tudo bem primeiramente bom dia eu tô aqui no orquidário olha que linda quantos orquídeos para abrirem olha várias catiléia rosa choque pink linda essa aqui um pouco avermelhada essa olha que linda essa gente parece viludo olha que coisa linda essa linda tá linda olha que espetáculo gente tá maravilhoso olha não sei que corta mais linda né todas catiléia viu vegetal bonito é muito bonita mesmo em que maravilhosa olha essa gente olha olha essa aqui com botão para abrir muito linda olha essa laranja espetáculo muito linda essa aqui é um pouco goiaba assim essa é outra rosa mas essa aqui é meio goiaba toda catiléia essa aqui é um vermelho vinho muito linda essa também essa aqui também vinho rosa choque coisa maravilhosa essas olha que lindas botões para abrir essa branca gente tá difícil de escolher todas estão maravilhosas olha 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 essa 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 aqui parece viludo parece um viludo nossa tá linda demais essa aqui é uma coisa linda gente eu fico apaixonada quando eu venho aqui e essa aqui é de diferente ela é um pouco amarela olha ela não é tão branca como as outras essa tem um leve rosado com o branco né aqui duas são duas olha duas lindas mesmo aquela meio amarela ali pra mim novidade essa eu não tinha visto e observa perto da branca é diferente muito bonita mesmo olha olha todas as catiléia muito bonita olha gente vou voltar pra vocês verem tá muito linda né olha essa querida muito linda muito lindo muito linda muito linda mesmo é difícil de escolher de tão linda Olha, gente, é assim, ó Olha essa branca Esses botões Essa linha Tá maravilhosa Essa rosa Três juntos Tá difícil de escolher Essa aqui, gente, que bonita Nossa, essa aqui também Tá maravilhosa Essa uma já abriu A outra já abriu Tá muito bonito Tá difícil de escolher Tudo muito lindo, né Por isso é usado Os braços também Olha Olha essa Tá muito bonito Ah, linda demais Um perfume Inigualável Então, gente Fica difícil de escolher Mas só de estar aqui no meio delas A gente já fica feliz Olha Olha Que linda Essa que tá pra abrir Deve ser clara Porque os botões são claros Quando é assim É que a flor vai ser clara Essa aqui Os botões escuros A flor vai ser mais escura Né Então é isso Quem gostou, compartilha Se inscreva no canal E com essa imagem aqui Maravilhosa Fica com Deus Tchau Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde